Nessa sexta-feira santa, todos os empregados do comércio de Batinga devem estar de folga. Com isso, além do comércio lojista de rua, supermercados, açougues, casas de carnes, mercearias, peixarias, varejões, sacolões, hortifrutis, distribuidoras de gêneros alimentícios e lojas do shopping estão fechados. Estarão fechados quase tudo, né? A Gisele está de volta para falar sobre o funcionamento. Ô Gisele, o que é que vai funcionar no comércio então da região? Pois é, Nico, como não houve acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos comerciários, ficou definido então que amanhã o comércio do setor de alimentos, como supermercados, peixarias, varejões, sacolões, hortifrutis, não vão poder abrir as portas. Segundo o sindicato dos comerciários, estava até havendo um diálogo entre as duas partes, mas não houve um acordo em tempo para que amanhã esses setores pudessem funcionar, conforme a gente vê em outros feriados, né? Que principalmente esses setores podem ficar abertos. Então, como há esse conflito, decidiu-se então que vai ficar tudo fechado, Nico. Até que, né, talvez no próximo feriado haja uma conversa maior, uma roda de conversa maior, para que esses segmentos do setor alimentício sejam abertos. Por enquanto, então, nessa sexta-feira santa, os supermercados, varejões, inclusive as peixarias, né, Nico, que talvez seria bastante procurada aí nessa sexta, vão ficar fechados. Volto com você. É, e a Gisele e o Rodrigo estão dando um recado para você do Vale do Aço, para vocês correrem e comprarem hoje, né, não é? E quem está pensando em me convidar para comer lá, peixada, muqueca, sei lá o quê, já compra hoje. Já compra hoje, eu posso ir sábado. Sábado eu tenho vaga na minha agenda. É. Sábado eu tenho vaga na minha agenda.